Música 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 Boa pessoal, hoje vamos falar do servidor Cronos Eu queria mostrar pra vocês como tem muitas pessoas me perguntando Por causa das minhas lives no Cronos Se tem muita gente ainda jogando no Cronos Como é que o Cronos tá Se tá bom de upar Então eu tô fazendo esse vídeo pra mostrar pra vocês A minha visão do Cronos E a visão de como o Cronos tá hoje em dia, galera Vocês podem ver aí A cidade tá lotada Tamo cheio de players Os spawns também estão todos lotados Agora, a hora que eu fiz o vídeo Era mais ou menos umas 11 horas da noite Eu não tava conseguindo o spawn pra upar Beleza? Então tá valendo muito a pena jogar no Cronos Música 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 Pessoal, tô mostrando aqui também A questão do lag Não tem lag nenhum O servidor tá lisinho Como vocês podem ver aqui, ó Pilar e tá lotado de players Ó, não tem lag nenhum O servidor tá muito bacana A hora que você entrar aqui vai ter gente vendendo Vai ter gente upando O servidor tá bem cheio ultimamente Música Música Pessoal, no servidor Cronos A menina que vende os itens shops Aqui em Pilar e em Riccarten Você pode ver, ó É por gold Você não compra mais aqui no Cronos Com o Zenith, tá A opção do Zenith que você tem de comprar É apenas pra comprar mais gold Tá Então quando tiver uma promoção aí de 200% Compensa comprar Zenith Pra você poder comprar mais gold Música No servidor Cronos Não é necessário você investir dinheiro de verdade Você tem várias formas de conseguir gold dentro do jogo Uma delas é o Belatra Mais conhecido como Sod Survive or Die Onde é tipo um campeonato Que você participa de 8 rounds Matando monstros E juntando pontos No final do 8º round Se você não morrer Você vai conseguir todos os pontos Que você fez em gold A mesma quantia em gold Então fica muito fácil De você conseguir gold Dentro do jogo Como vocês podem ver aqui Eu fiz 574 mil 574k Numa partida do Sod Outra forma muito eficiente De conseguir gold É você vender mana Um dia antes do BC No sábado Que aí a galera Costuma pagar um pouco mais Por causa da procura Então você pode vender As manas místicas a 10k As manas grandes a 6k E as manas médias a 2k E ainda pode utilizar Do sistema de loja offline Onde você deixa o seu personagem vendendo Sem precisar estar logado Você desloga Clicando aqui embaixo do ícone Na venda offline Uma outra forma muito eficiente De conseguir gold Dentro do jogo É pegando itens raros Por exemplo O escudo grande Com os status perfeitos Que tá mostrando aí A direita no vídeo Ele vale uma boa quantia De ouro no jogo Ou até mesmo De dinheiro de verdade Outra forma Pra pessoas do 8x Mais É conseguir Itens do level 80 Que eles tem um valor De comércio Bem alto no Cronos Tá? Você pegando 80A, B e C Você pode vender eles Bem baratinho Que a pessoal compra E ainda você consegue Juntar uma graninha E galera Não se esquece De colocar um nome Bem chamativo Na sua loja Tá? Pra que as pessoas Possam Serem atraídas Pelo nome da loja E você conseguir vender mais No servidor Cronos Normalmente Tá sempre rolando Um evento No caso O evento ativo De hoje É o evento Chamada das trevas Onde você enfrenta Alguns bosses Esporadicamente Durante o horário Do time boss Que vocês podem conferir Pra tá conseguindo Vários drops Diferentes E drops de item shop Galera Então Vai ajudar muito Pra quem tá começando Agora Na questão do age No Cronos É normal Não tem diferença Nenhuma Muita gente Diz que quebra mais Eu já experimentei Dar ages Em vários itens E eu comprovei Que isso não é verdade Venha fazer parte Da família Wild Dogs No BPT Cronos